Olá, o Expressão está começando na nossa TV Aperipê. Um beijezinho do programa, basta um pouquinho, vou botar um pouquinho aqui, vou mostrar. O piano maravilhoso do Luiz Avelar, dessa vez uma homenagem a Milton Nascimento. Vamos pegar aí, vamos pegar aí. Um beijezinho do programa. Esse piano gostoso, essa sexta-feira gostosa, para quem estiver assistindo na sexta-feira. O programa reprisa no sábado, duas horas da tarde também. Bom gente, vamos começar o programa com o trailer do filme do Damien Chamanca, um filme belga brasileiro, gravado, filmado, como queira, aqui em Aracaju. E deverá estrear nos cinemas do mundo inteiro, lá para junho, julho. Mas tem, não é, primeira mão que eu mostrei no programa da semana passada. O trailer do filme A Pelada. Vamos conferir. Bom dia, eu vim fazer a reforma da piscina. Ah, claro. Alguma ocasião especial? Qual o seu nome mesmo? Caio. 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 Não esqueceu de nada ontem, não? No bar? Sueli. Como? Você já ficou com mulheres? Vamos fazer um brinde aos nossos dois anos de casamento. Champanhe. São três, Caio. Deixa eu sair com vocês? Você não tem fantasia, não? Não, eu tô muito satisfeita. Quando foi a última vez que a gente namorou? Que porra é essa? Imagina se minha mãe chega aqui e encontra um negócio desse, Sandra. Que Sandra, que Sandra. Ela vem você com esse lenga-lenga de novo. Não se mexe não, fica na sua. Fica na sua. E aí? Vocês já pensaram que vocês não queriam fazer? É a primeira vez, né? Não. Que maravilha, hein? Vamos ficar aguardando a estreia nacional aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? Do filme do Damien Chaman, que foi colega nosso aqui na TV APRP, documentarista de mão cheia. Fez um trabalho belíssimo com o nosso sanfoneiro Cobra Verde. Levou o Cobra Verde e foi para a França, foi para a Bélgica. É maravilha. Belíssimo trabalho de Damien Chaman. Parabéns. Bom, gente, no programa de hoje a gente vai conversar com o Carlos Navas, já está aqui, se preparando para daqui a pouco, lá no Museu da Gente Sergipana, né, Carlos? Um projeto belíssimo. E também no programa nós vamos conversar com a turma da Casa do Zé. Espetáculo lá no Teatro Ateneu. E um documentário que nós produzimos com relação ao Museu Histórico de Sergipe, 53 anos do nosso museu lá em São Cristóvão. A gente volta já, já. Cultura é o que a gente faz. Ação e a expressão. Ação e a expressão.